Tudo que a gente defende é exatamente o que a maior parte da classe política quer destruir. A gente viu agora a votação que teve ontem, 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 do projeto da regulamentação das redes sociais. Tinha lá, rede social de deputado precisa se sujeitar aos princípios da administração pública. Aí quais são os princípios da administração pública? Legalidade, beleza, não posso falar nada que esteja fora da lei. Eficiência, aí já fica complicado. Como é que minha rede social vai ser medido pelo Ministério Público, pelo Judiciário, se a minha rede social é eficiente? Quantos posts no Instagram eu preciso fazer por dia? Se você não tiver dois mil likes em cada post, você tá fora do Congresso. Quantos likes precisa ter? Quantos views precisa ter? Eu vou tomar, porque tem uma lei que é a lei de improbidade. E um dos artigos da lei de improbidade é atentar contra os princípios da administração pública. Então se um promotor diz, olha, o Kim ficou duas semanas sem fazer um tweet aqui, violou o princípio da eficiência. Tinha que ter sido mais eficiente. Teve vários assuntos na semana pra ele comentar. A pauta da Câmara foi farta, vou entrar com uma ação contra ele. Ah, sim. Eu acho que no passado, quando eles criaram as leis, eles pensaram assim, ó, vamos criar uma lei que vai dar poder pra quem tiver no poder decidir o que fazer, o que quiser fazer e calar quem quiser calar. Aí, princípio da moralidade. Na administração pública, faz sentido, né? Ah, putz, por exemplo, uma coisa que é vedada, que foi vedada há muito tempo, agora tá em lei, mas que não estava expressamente em lei. Que o princípio da moralidade vedava era nepotismo. Tipo, você não pode dar um cargo pra sua tia porque isso viola o princípio da moralidade, beleza. Agora, como é que eu aplico isso pro meu canal no YouTube? Se, por exemplo, no meu canal no YouTube, eu faço uma live jogando videogame com você, aí o promotor fala, bom, peraí, canal do YouTube do deputado, não pode ter ele jogando videogame, isso é incompatível com atividade parlamentar, ele tem que falar de política, ele tem que falar... Aí, mais uma vez, vou tomar um processo... Ou seja, é basicamente inviabilizar o mandato de quem se elege por rede social e também o próprio negócio das redes sociais. Mas essa é a desculpa que eles estão usando pra te caçar? Não, não, não. Isso aí é uma lei que quiseram aprovar. Ah, que quiseram aprovar. É, que a gente conseguiu rejeitar ontem. Entendi. Mas que, assim, eu não tenho dúvida que vão tentar votar de novo. Não tem nada a ver com a pele da fake news, né? Isso aí. É isso. Ah, é a pele da fake news? Só que, assim, eu não chamo de fake news porque, assim, tem dois artigos sobre fake news e 40 sobre... Nada de sobre fake news, sobre regulamentação de rede social. Duas coisas e que, assim, tem um lobby grande da imprensa, da mídia tradicional por esse projeto. Por isso que é importante que as pessoas entendam, né? Que a mídia está tratando como o PL das fake news, mas não é PL de fake news. E se for, qual o problema? Porque fake news são dois ou três artigos. Mas... Ah, tudo bem. É só o nome que pega, né? Na verdade. Não, mas tudo bem. Mas aí faz parecer que quem é contra o projeto é a favor de espalhar mentira. Sim. E não tem nada a ver com isso. Porque o projeto, principalmente, não trata disso. Ele trata, por exemplo... Tem um lobby da grande imprensa. Por quê? Para aprovar esse projeto. Porque você obriga um anunciante no Facebook, por exemplo... Ah, eu sou a Ford. Eu quero anunciar os meus carros aqui no Facebook para o meu público-alvo. O projeto de lei obriga a Ford a divulgar qual é o público-alvo dela. E aí os concorrentes vão ver. Entendi. E o cara não vai querer divulgar no Facebook. Agora, essa mesma obrigação não existe para veículo de imprensa. Se ele quiser divulgar na Ford, na Globo, aí não tem. Na Folha, aí não tem. Claro. Aí, por isso, tem o lobby dos veículos de imprensa. Não falam simplesmente sobre esses artigos. Fala só sobre a parte de fake news, que é uma parte assim do texto. Minúscula. E outra coisa que inviabiliza a rede social também. Eu, por exemplo, vou fazer campanha. Aí eu vou direcionar um patrocínio da minha campanha para... Ah, eu quero um público gamer. Eu vou direcionar para o público que assiste o Monark. Vou impulsionar a publicação eleitoral pedindo voto para quem acompanha o Monark. O YouTube, ele tem uma maneira de ver quem acompanha o Monark, quem gosta do Monark. O Facebook tem outra maneira de ver. O Twitter tem outra maneira de ver. Isso é um segredo de negócio que faz parte da empresa como... É que o Monark é uma coisa muito específica. Mas, sei lá, se eu quisesse direcionar para um cara que gosta de futebol... Tem maneiras diferentes, né, das redes sociais identificarem o que o seu usuário gosta. É até o Monark, na real. É o Monark, é. Porque o Google tem um sistema de... O que o cara gosta, né? O que o cara quer. Na eleição, a rede social é obrigada a mostrar como o algoritmo dela identifica que o usuário gosta de tal coisa. Que é o segredo de negócio da empresa. Ou seja, é basicamente acabar com a rede social no Brasil esse projeto. Sim. Porque o Facebook não vai abrir o algoritmo... Mas você sabe por que esse projeto está rolando, né? Lógico, para eu não me eleger para ninguém e nenhum outro deputado que usa a rede social se eleger. É, para eles terem o poder de controlar quem eles querem que estejam na discussão. Isso, isso, exatamente. E a fake news é isso também, né? Se você for para pensar, o que é fake news? O que é exatamente uma fake news? Um meme é uma fake news? Não, acho que aí, nesse ponto, nesse ponto, na lei está expresso que é um sujeito que usa um robô, né? Aí já não é qualquer pessoa que espalhe uma notícia. É um cara que contrata um robô para disparar em massa. Então, dois requisitos. Contratar um robô, disparar em massa um fato que ele sabe que é mentira. Esses três pontos. E como que a gente prova que ele sabia que era mentira o fato? Aí, por exemplo, se ele faz parte da campanha presidencial de um sujeito e está expor a mentira para prejudicar o outro. Mas você acha que isso não abre uma brecha para o sistema calar quem quiser? Porque o que é mentira ou não é muito subjetivo, né? Em alguns casos, tem discussões maiores. Mas hoje o judiciário já decide, na calúnia e na injúria e na difamação, se o cara está mentindo ou não, né? Sim, mas é que tem que ter, nessas leis, tem que ter um alvo que foi ferido por elas. Tem que ter um indivíduo que foi ferido por elas. E aí, dá para se provar que houve um dano a esse indivíduo. Quando você escala isso para todo mundo, fica muito impossível você determinar qual foi o dano que foi feito a quem foi feito. Sim, mas que não é para todo mundo. O que está sendo discutido é um cara que contrata um robô para fazer disparo em massa, entendeu? É um profissional que fez isso. Não é uma pessoa que compartilhou uma notícia. E é só em âmbito político? É só em campanha política ou é qualquer âmbito? Não, se o cara, se uma empresa vai lá e contrata um robô para disparar em massa, que é outra empresa, sei lá, o dono da outra empresa é um pedófilo, também entra na mesma coisa. Não, mas é diferente porque você tem um alvo ali, você tem um indivíduo que vai... Mas a notícia falsa disparada em massa sempre vai ter um alvo. Não, necessariamente. Você pode ter uma mentira falsa sobre o legado de alguém, positivo de alguém, entendeu? Aí tem um alguém. Mas nenhum alguém que é ferido, né? Tipo, esse alguém, ele não está sendo ferido, ele está sendo exaltado, de certa forma. Tipo... Não, calma. Você está falando uma notícia falsa que fale positivamente sobre alguém? É. É, mas aí é muito difícil ter uma representação, né? Porque na prática não tem prejuízo para uma pessoa específica. Mas aí, se é proibido fazer qualquer tipo de disparo em massa que seja considerado mentira, o cara pode fazer um disparo em massa que tem elementos que são subjetivos e pode ser julgado como mentira. E aí, isso dá o poder para o promotor ou para o juiz apenas calar o discurso público do jeito que ele quiser. Hoje tem injúria já, né? Mas é aquele negócio que eu estou te falando. Injúria é focado numa pessoa só. Tem um alvo. Tem um cara que foi danoso. Quando o negócio é abrangente, quando a sociedade num todo é o prejudicado, não fica um pouco subjetivo isso aí? Ah, eu acho que se o cara usa... Tem um programa específico para fazer disparo em massa. Assim, ele tem um alvo, tem um prejuízo, ele está querendo causar um prejuízo para alguém, ele está disparando aquela notícia falsa sobre alguém. Eu acho que é muito mais fácil de se identificar... Se for sobre alguém é uma coisa. Na prática, eu acho que é muito mais fácil de se identificar. Os casos práticos eu acho que são muito mais fáceis de lidar do que você está teorizando. Mas aí, vem a minha pergunta. Você já existe as leis de calúnia e difamação e o caralho a quatro? Elas já não abrangeriam um disparo em massa para ferir a reputação de alguém como uma mentira? Isso já não entraria no âmbito de calúnia? Calúnia e injúria e difamação? Entraria, mas aí, com o disparo em massa, o dano é maior, né? Você pode olhar. Mas daí, e já tem a lei, se o disparo em massa é o dano é maior, a pena vai ser maior dentro daquela lei que já existe. Mas aí, você está falando em aumentar a pena, então, dentro da lei que existe. É, se você tem uma lei que já funciona e que já cobre esse tipo de mal feito, qual que é o interesse de criar novas leis nesse segmento? Não, porque uma coisa é eu, sei lá, falar num canal no YouTube, sei lá, uma coisa é na rua, eu gritar na praça que, ah, o monarca é nazista. Aí, eu estou cometendo ali uma difamação e uma injúria. Outra coisa é eu contratar um software para fazer um disparo em massa, eu acho que o dano é maior, cara. O dano pode ser maior, mas a categoria do crime já está tipificada. Não, exatamente, porque uma coisa é você disparar em massa para um monte de pessoas. Qual que é a diferença se você disparar em massa ou não? É só a gravidade da calúnia. Então, mas a gravidade faz com que você crie novos tipos penais. Não, necessariamente. Não, necessariamente. Aí que está, eu acho que isso é um jogo que os caras estão jogando que não é para proteger ninguém de disparar em massa porro nenhuma. Eu acho que é um jogo que eles estão criando para dar mais poder para eles censurarem quem eles quiserem a bel prazer. Não, mas hoje eu acho que eles já podem. Não, não podem. Como eles... Supremo? Não, é verdade. Eles podem só banir uma... Mas é isso aí. Mas o que o Supremo está fazendo é dar mais armas para eles conseguirem ter mais força para... Sim, tem um jogo político por trás. Então, por isso que eu não confio em nenhuma dessas PL de fake news. Ou, ah, vamos proibir mentira. Irmão, já tem calúnia e difamação. Já está tipificado. E na minha visão, qualquer nova estratégia envolvendo isso é só os caras querendo ter mais poder para censurar a população. E na minha visão, qualquer outra estratégia envolvendo isso é só os caras que eles estão criando. E na minha visão, qualquer outra estratégia envolvendo isso E na minha visão, qualquer outra estratégia envolvendo isso é só os caras que eles estão criando. E na minha visão, qualquer outra estratégia envolvendo isso